Google Ads para afiliado ainda funciona? É uma boa estratégia? Muita gente que está começando fala que quebrou a cara, que só perdeu dinheiro, que Google Ads não funciona mais. Então faz o seguinte, presta bastante atenção nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que esse daqui vai ser o último vídeo que você vai precisar assistir sobre Google Ads. Opa, aqui é o Joba aí, galera. Já vamos logo ao que interessa. Pode colocar aqui do lado, editor, tudo que a gente vai falar nesse vídeo. São quatro tópicos importantes. Primeiro, Google Ads para afiliado ainda funciona? Segundo, se sim, qual que é a melhor estratégia para você usar para conseguir vender como afiliado no Google Ads? Existem estratégias diferentes, se liga nisso. Terceiro top, quais são os cinco principais erros que os afiliados iniciantes cometem que fazem eles perderem dinheiro com o Google Ads? E por último e extremamente importante, porque é que o Google Ads pode ser perigoso para quem está começando. Isso aqui não é brincadeira, eu estou falando sério. Preste bastante atenção, esse conteúdo aqui é fruto de muitos anos trabalhando com marketing digital. Se liga aí e bora ao que interessa. Para a gente já resolver de uma vez por todas, primeira pergunta. Google Ads para afiliado ainda funciona? E sem mistério, a resposta é sim. Porém, você tem que tomar cuidado com uma série de fatores, que é o que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo. E para começar já nivelando todo mundo, para que todo mundo entenda o que eu vou falar aqui nesse vídeo, basicamente a estratégia de Google Ads para afiliado se resume no seguinte. É você pagar ao Google para que o seu anúncio, ou seja, o seu site, apareça no resultado de pesquisa do Google quando alguém pesquisar algo relacionado ao que você quer vender, ao que você quer divulgar. Se você for lá no Google e pesquisar praticamente qualquer coisa, você vai ver que os primeiros resultados são anúncios. E você, como afiliado, pode colocar o seu link de afiliado logo ali nos primeiros resultados do Google. Mas com cuidado, tá? É isso que eu vou explicar aqui ao longo desse vídeo. Mas isso aqui é o basicão para todo mundo conseguir entender o que eu vou falar a partir de agora. O segundo tópico é o seguinte. Qual a melhor estratégia de Google Ads para afiliado? Para você conseguir entender isso daqui, eu vou falar uma frase que provavelmente você já ouviu outras pessoas falando, sendo que eu vou te explicar o que ela significa e a galera não está explicando o que é que significa isso. Que é o seguinte. A estratégia mais simples e eficiente para você ganhar dinheiro como afiliado usando o Google Ads é você focar no final do funil. Eu sei que teve muita gente que já concluiu essa frase na cabeça, né? Tanto que já ouviu isso. Mas o que é que raios? O que é que significa isso? E para a gente entender o que isso significa, a gente precisa entender quais são os níveis de consciência do seu potencial comprador. E um copywriter muito famoso lá, antigamente, um cara chamado Eugene Schwartz definiu que existem cinco níveis distintos de consciência do consumidor. E presta atenção nisso daqui, tá? Isso daqui vai ser muito importante e você vai entender de uma vez por todas o que é que significa o tal do fundo do funil. O primeiro nível é justamente inconsciente. O seu potencial cliente não sabe nem que ele tem um problema e muito menos que existe uma solução para esse problema. O segundo nível é o nível consciente do problema. Ele sabe que tem um problema, por exemplo, putz, eu tenho medo de falar em público, mas todo mês tem a reunião da firma e eu preciso fazer lá toda a demonstração dos resultados para a galera, toda vez eu fico nervoso, não consigo falar, passo uma vergonha. Essa pessoa, por exemplo, sabe que tem um problema, sabe que precisa resolver esse problema, mas não sabe como resolver. E aí tem o terceiro nível, que é o consciente da solução. A pessoa sabe que tem esse problema e sabe que existe alguma coisa que pode ajudá-la a resolver esse problema, como, por exemplo, um curso online. E aí, os dois últimos níveis são os que mais nos interessam e a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Fica ligado aí para não se confundir. O quarto nível é consciente do produto. A pessoa sabe que existe já um determinado produto que resolve o problema dela, mas ela não tem tanta certeza assim se ele realmente funciona, se isso vai ajudar essa pessoa de fato. E aí, se você trabalha como afiliado, se você já consome conteúdo sobre esse assunto, com certeza você já ouviu falar sobre vídeo review e de pessoas criando conteúdo tipo curso tal funciona, curso tal vale a pena. Quem pesquisa esse tipo de coisa, se funciona, se vale a pena, está justamente nesse quarto nível de consciência, que é consciente do produto, mas não sabe se ele funciona. E aí tem o quinto, último e o melhor de todos, o mais lucrativo para você que vai anunciar no Google Ads, que é o mais consciente. É o cara que ele não tem mais dúvida, ele sabe que aquele produto ajuda ele, que ele precisa desse produto, ele quer comprar o produto, mas só falta um empurrãozinho, que pode ser uma oferta, uma condição especial para ele comprar. E esses dois últimos são justamente o tal do fundo do funil, né? O fundo mesmo é o mais consciente, o cara que só está faltando um empurrãozinho para comprar, mas você consegue também vender com mais facilidade para o cara que está consciente do produto, mas que ainda não tem certeza se vai ajudar. Tanto que vídeo, review, conteúdos de review costumam funcionar muito bem para quem é afiliado. Dito tudo isso, como é que você coloca isso em prática, né? Como é que, de fato, você vai anunciar? Para a gente conseguir entender, eu vou falar quais são os cinco erros que eu vejo as pessoas cometendo para caramba e depois ficam reclamando, ah, não estou conseguindo vender. Sendo que é o seguinte, uma coisinha rapidão. Esse vídeo daqui surgiu de uma pergunta que me fizeram nas lives que eu faço aqui no canal toda segunda-feira. Então, se inscreva aqui no canal para você participar dessas lives, ou pelo menos se inscreva para receber esses conteúdos aqui, porque toda semana sempre tem esse tipo de conteúdo. E também outra coisa, eu crio vários vídeos que vêm dos comentários de vocês. Então, comenta aqui qual a sua dúvida. Comenta também o que você está achando desse vídeo. Me ajuda a continuar te ajudando, porque isso aqui, a gente vai sempre se ajudando. Você manda a pergunta e eu venho aqui para ajudar você. Se inscreve, deixa o likezão e bora voltar para o conteúdo. Então, quais são os cinco principais erros dos afiliados iniciantes no Google Ads? Primeiro erro é não estudar a plataforma. Eu sei que isso é um erro muito óbvio. E eu sei que quando você bate o olho, parece que o Google Ads é complexo. Aí você vê que, na verdade, ele é até fácil de você mexer, de você colocar o anúncio para rodar. Mas existe uma série de detalhes que são muito importantes para que você consiga se proteger de perder dinheiro e consiga melhorar os seus resultados. Então, antes de começar a anunciar de fato, estuda direitinho e cuidado com uma coisa que é o segundo erro que a galera comete para caramba, que é não separar o seu dinheiro em partes para teste, para otimização, para descobrir qual que é o melhor anúncio, quais palavras-chave tem que negativar. Então, quando você vai começar, não começa botando logo uma grande quantidade de dinheiro ou uma parte grande do dinheiro que você tem guardado para fazer isso. Vai com calma, vai aos poucos, vai investindo ali o mínimo que der para você investir, cinco, dez reais por dia, que você vai ter muito mais chance de ter resultado com o Google Ads. O terceiro e o quarto erro podem parecer que eles são a mesma coisa, mas são totalmente diferentes, que é o seguinte. Terceiro, não saber escolher boas palavras-chave. E o quarto é não saber negativar as palavras-chave que devem ser negativadas. Então, dando um exemplo óbvio de tudo que eu já falei até agora. Se eu quero vender um curso sobre como tocar guitarra, e aí você é afiliado, por exemplo, é só um exemplo, tá? O curso de guitarra do Kiko Loureiro. Se você vai anunciar para isso, você tem que anunciar no Google para essa palavra-chave, né? Curso de guitarra do Kiko Loureiro. E você deve negativar as palavras-chave como, por exemplo, grátis, acesso. Porque dessa forma, sempre que alguém pesquisar curso de guitarra, Kiko Loureiro, acesso, essa pessoa já tem um curso, ela só quer acessar. Então, o seu anúncio não vai aparecer para essa pessoa. Se aparecer, você vai estar só torrando dinheiro. Então, você tem que saber quais são as palavras-chave certas para negativar. E saber escolher as palavras-chave certas é, por exemplo, você não vai anunciar só para a palavra Kiko Loureiro, porque o Kiko Loureiro é um guitarrista muito famoso e muita gente pesquisa o nome dele por N motivos que não são comprar o curso dele. Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisinhas. Esses detalhes podem fazer muita diferença para você ter resultado ou não anunciando no Google Ads. E o quinto erro é anunciar para uma página de vendas que não segue as regras do Google. Cara, se você fizer isso, você vai ter a sua conta bloqueada e aí já era, tá? Então, estuda direitinho as regras do Google Ads. Tenta ver o que é que o produtor fala para você, o produtor do curso que você vai divulgar como afiliado. Tenta ver o que é que ele fala sobre as páginas. Um bom produtor, ele geralmente prepara um modelo de página legal, já deixa um link específico que ele já testou no Google Ads e que ele sabe que você pode anunciar essa página. Então, cuidado com essa série de coisas porque isso pode atrapalhar para caramba os seus resultados e pode fazer você ter prejuízo, tá? Isso é muito importante mesmo. Inclusive, falando em resultados, eu já trabalho com marketing digital, já vivo disso há mais de sete anos e como afiliado, tá? Só para você ter ideia, nesse exato momento, tem oito meses que eu não abro o turma do meu curso que eu vendo como produtor, só estou vendendo como afiliado mesmo. E muita gente me pergunta o que é que eu faria se eu fosse começar do zero hoje. E eu gravei um vídeo, está aqui, é um vídeo no YouTube, tá? Ele está como não listado, é um vídeo secreto. Eu vou deixar o link aqui na descrição que é um vídeo onde eu falo exatamente o que eu faria se eu fosse começar do zero. É uma estratégia que você não precisa investir em nada. Ela é uma das estratégias mais lucrativas que tem e é perfeito para quem está começando, tá? O link está aqui na descrição, mas calma que esse vídeo aqui ainda não acabou. Abre aí em outra aba e depois você vai lá assistir. Mas esse vídeo aqui ainda não acabou porque para finalizar eu quero falar uma coisa muito importante que é se você é um afiliado iniciante, se você é um afiliado e quer viver de Google Ads, isso pode ser uma coisa muito perigosa e eu vou explicar para você agora por quê. O marketing digital é um negócio, tá? Isso aqui é um negócio. E quando eu falo negócio, a gente está falando de se sustentar, de sustentar a família, de pagar as contas, ou seja, usar o seu negócio, o marketing digital como uma segurança financeira para você ter uma qualidade de vida legal. E provavelmente você já ouviu a expressão de que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. É um dos titulares mais famosos que existem, né? E o lance é, se você vive única e exclusivamente do Google Ads, o que você está fazendo é colocar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Primeiro, se você é afiliado, o produto não é seu, então você já não tem muito controle em relação a isso, se bem que você pode contornar isso divulgando vários produtos diferentes, né? Você vai estar diversificando. Outra coisa, você pode estar vendendo vários produtos ali, vendendo bem, ganhando uma grana, mas se a sua conta for bloqueada, já era, cara. Então é outro grande risco que você vai estar correndo. Você também pode contornar isso criando várias contas, tendo uma conta de backup e aí sim uma conta cair, né? Se uma conta for bloqueada, você tem outra para rodar os anúncios, para recomeçar tudo, enfim. Ou ficar com contas separadas rodando em paralelo. Pode sim fazer isso, mas de fato, na verdade, no fundo mesmo, nada é seu. Por isso que eu sempre falo da importância de ter a sua estrutura. E-mail marketing, sua lista de contatos, né? Não necessariamente precisa ser por e-mail, pode ser no Telegram, pode ser no WhatsApp, pode ser seguidores no Instagram, pode ser inscritos no YouTube. Ah, diabo, mas o YouTube também não é seu, né? O seu canal não é seu, o seu perfil no Instagram também não é seu, eles podem apagar a qualquer momento. Sendo que você vai ter a audiência, você vai ter o respeito dessa galera. E isso é muito importante para a estrutura. A audiência faz parte da estrutura. E se você cria conteúdo de valor, se você tem uma audiência engajada, eles te seguem, não importa onde você vá. E aí também vem a importância de você ter uma diversidade de plataformas, ter o seu Instagram, o seu YouTube, sua lista de e-mail, seja lá qual for a lista. Mas o lance é, eu teria muito cuidado de viver única e exclusivamente de Google Ads, tá? Tenta separar entre outras coisas também, outras fontes de renda dentro do marketing digital. Você pode combinar tudo, tem como combinar tudo. sendo que se você é iniciante também, né? Não tem problema, faz uma coisa de cada vez. Se você começar lá com o Google Ads, estiver ganhando bem, ótimo, maravilha, mas toma cuidado, tá? Usa esse dinheiro para reinvestir, para criar a sua estrutura, porque isso aqui pode parecer meio óbvio, né? Mas a única forma de você ganhar dinheiro com a internet no longo prazo, com consistência, é tendo uma estratégia focada no longo prazo e uma estratégia consistente e nada mais consistente do que você ter a sua estrutura dentro do marketing digital. Para te ajudar, eu separei dois vídeos muito importantes. Um vídeo onde eu falo o que eu aprendi ao longo de vários anos investindo no Google Ads. Não é a minha estratégia principal, mas eu já investi mais de 200 mil reais. Vou deixar o link aqui. Tem sacadas muito boas, tá? Principalmente para quem está começando no marketing digital. E esse outro vídeo aqui que é bem curtinho e é um corte onde eu falo o que fazer se você está tendo cliques, mas não está vendendo no Google Ads. Eu não vou nem pedir para você se inscrever no canal, porque eu sei que você já se inscreveu. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui ó, Google Ads é top, que eu vou saber que você chegou até o finalzinho mesmo. E só chega no final quem um dia vai ter resultado ou quem já tem resultado. Só quem é muito enrolado chega no final. Abraço!